Música Muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é. Até filósofo, poeco ou comunista, ou mesmo um hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante, quando se sabe de seu grande amor. E é preciso hoje que se cante, Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Por todo o mundo procurei, verdade e amor com que sonhei. Vazio achei, ao meu redor, nada melhor, nada melhor, nada melhor. Ao ver a vida se perder, tão fraco eu penso em que fazer. Quem vem trazer a solução, dar direção, dar direção, dar direção. Tanta procura, ilusão, a vida escura e sem razão. Viver a troco de não ser, melhor morrer, melhor morrer, melhor morrer. Caminho estreito, eu vi a cruz, e no meu peito o céu em luz, meu sonho a paz. Achei, enfim, Jesus em mim. 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 Amém